Ah, para de cena, cara. Eu sei porque tá gostando. Dois dólares? E que... É, não foi viagem perdida. Devolve a minha fita. Você quer? Pega. Dois dólares. Está bem, Carlos. Está sangrando, cara. Eu não devia estar aqui. Eu fui aceito no programa de música. Eu sou bom. Você não podia fazer isso com uma das suas amiguinhas? Não. Elas iam dizer que eu tô bonita mesmo que não estivesse. E aí? Tá bonita. Seja sincero. Quer mesmo? Aham. Parece uma tábua gigante. É sério. Valeu. É ele. Vamos pegar.